Cansada de te ver barriguda? Pegue esse batido e esmague completamente o abdômen. Você vai reduzir medidas, vai eliminar inchaço, toxinas com somente 4 ingredientes. E para começar vamos colocar uma xícara de aveia em água por uma hora. Agora vamos descascar meio mamão papaya e cortar em pequenos pedaços. O mamão diminui os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, pois o fruto é rico em fibras e antioxidantes que ajudam a eliminar e diminuir a absorção de gordura no organismo. Contém propriedades importantes para promover a eliminação das toxinas pelo fígado. Também usaremos duas bananas, vamos descascar e cortar em pequenos pedaços. Amigos, esse batido é muito delicioso e contém muitos benefícios para o nosso corpo. Deixe nos comentários quantos quilos você pretende emagrecer ainda este ano. Vamos utilizar também uma maçã, vamos cortar em pequenos pedaços. Neste momento eu gostaria de saber de qual cidade ou país você está me assistindo para eu te enviar um abraço especial no próximo vídeo. E o abraço especial de hoje vai para Maria Nazaré, da cidade de Rio de Janeiro. Obrigada por assistir nossos vídeos. Um beijo querida. Em um liquidificador adicione meio mamão picado, duas bananas cortadas, uma maçã picada, adicione aveia e por último um pouco de água. Deixe bater por dois minutos. Passado esse tempo nosso batido já estará pronto, que poderá ser tomado à noite ou se preferir no café da manhã. E como dica extra, vou te ensinar outro batido que ajuda na perda de peso. Fortalece os músculos, ajuda a reduzir o colesterol e melhora o metabolismo. E para preparar, adicione uma xícara de aveia na água e deixe descansar por uma hora. Cortaremos duas bananas em pequenos pedaços. Se você chegou até aqui, é porque gostou da receita. Então deixe nos comentários a frase, quero eliminar minha barrigona. Que já vou aí falar com você. Vamos pegar uma maçã verde e cortaremos em pequenos pedaços também. No liquidificador, adicione a banana, a maçã verde picada, a aveia e por último um pouco de água. Deixe bater por dois minutos e já estará pronto. Se desejar, pode adoçar com um pouco de mel. Pode tomar esse batido à noite. Gostaria que pudesse deixar uma nota de 0 a 10 para este vídeo, para eu saber se você gostou. Obrigada a todos que compartilhou. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.